Hoje eu vou comentar a carteira de ações e FII que a Money Times levantou com diversas corretoras e bancos, tá aqui a lista, são várias né, eles levantaram aí as melhores ações para se investir em março de 2021, vamos ver se vale a pena, tem small, tem até empresa do exterior, tem empresa de dividendo, empresa de crescimento, tem de tudo aí, vamos ver como é que fica. E a primeira aqui que entra é a BTG Pactual, aqui o Fundo de Investimento Imobiliário, é interessante esse FII de logística aqui, eu tenho ele, é o meu melhor FII no meu entendimento de logística e um dos melhores FIIs da Bolsa de Valores, ele está um pouco chicado como qualquer FII de logística, mas com essas quedas aqui ele começa a entrar em patamares interessantes né, ele paga 5,59 de dividendo nos últimos 12 meses, mas se você pegar o dividendo que ele vem pago aí nos últimos meses mais recentes, isso aí dá mais de 6%, então ele tem aí uma tendência de aumento e se estabilizou nesses um pouquinho mais de 6%, então é um FII interessante. A próxima ação aqui que eles escolheram é o Google né, o Google dispensa comentários, uma ação de crescimento, não paga dividendos, mas que sempre está investindo aí em crescimento, eu não vou comentar ela porque é uma empresa do exterior, é um BDR né, um BRD. E a CLCE3 é uma empresa do agronegócio, uma empresa interessante também, eles investem também no setor imobiliário vinculado ao agro né, eu particularmente prefiro a Agro3, mas é uma empresa interessante sim, ela vem justamente de queda agora, talvez tenha que esperar essa queda aqui, olha só, em março ela já acumula aí quase 5% de queda, talvez esperar ela aqui parar de cair e entrar não é recomendação de compra minha tá, eu estou só pensando assim, mas particularmente eu prefiro a Agro tá, mas é uma empresa interessante. E a próxima aqui é a Trisul, o mais mau, aí vamos dar uma olhada aqui o que ela tem feito nos últimos meses, realmente tá em queda, uma tendência agora de melhora entre altas e baixos, ela não tá em PLs históricos tão bons como a gente vê aqui e nem PVP, o PVP ela tá até um pouco mais cara que o histórico, mas deu uma barateada agora. E a Vivo né, a Vivo é uma empresa aí, Vivo eles fizeram 4 mas é 3 na verdade, a Vivo ela é uma empresa não só cheia de altas e baixas no gráfico, mas também na vida real mesmo, é muito desafio pra esse setor de telecomunicações, embora é um setor que aí sempre vai ter necessidade né, já virou uma necessidade básica quase, mas sim é muito cheio de altos e baixos, tem que se investir muito, tem que estar de olho com a tecnologia, eu já analisei a Vivo, toda empresa que eu já tiver analisado, vou deixar o card aqui em cima, então tá o card aí da Vivo. Eu já trabalhei na Vivo, eu entendo bem aí desse setor. E a Taesa né, a Taesa dispensa comentários, é uma empresa realmente incrível, pagadora de dividendos, ela também tem tido aí uns altos e baixos, mas ela sempre volta, ela não demora muito pra voltar, então eu realmente sou muito fã dessa empresa, um dos maiores pesos da minha carteira, tá, já analisei ela de tudo quanto é jeito, eu vou pôr algum card aqui pra vocês, mas vale a pena vocês darem uma olhada no canal, digita lá top ações e o nome da ação você vai achar. E também temos aqui a Ange, a Ange ela tem caído aqui recentemente, com certeza dessas quedas todas aqui em março, desde março aqui ela virou a ação que eu mais comprei de todas. Eu tô comprando bastante Ange aí, aproveitei pra equilibrar o carrinho que tava querendo ela e aproveitei essas oportunidades aqui, principalmente ela chegou a bater aí 38 e pouco, então mesmo na 39 também e 90 ainda tá barato, ao meu ver não é recomendação de compra, uma ação incrível que paga dividendos bons, esse dividendo aqui deve aumentar, ela deve crescer a cotação, ela sempre costuma crescer a cotação ao longo do tempo, embora essas quedas aqui, ela tenha oscilado com a economia, e aí vem o presidente e fala que vai meter o dedo nas elétricas, mas quando parar essa turbulência aí, a tendência é que ela volte a crescer, porque nos lucros não estão refletindo problemas, já fiz diversas análises também da Ange, uma empresa espetacular. E continuando com a Lame 4, lojas americanas, a lojas americanas tá aqui, ela vem de uma queda aqui forte nos últimos seis meses, 27%, tendência aí é aposta de recuperação. Em termos de lucro de PL, ela não tá lá essas coisas, tá até meio alto, mas em termos de PVP com certeza vai estar abaixo, vai sim estar abaixo, porque ela tá realmente com problemas de lucro aí, mas apostar na recuperação dela aí no quase que terminal, digamos assim. E aí temos a GGBR4, é aquele boom do minério, todo mundo aí apostando no minério, eu gosto desse setor, mas eu tô optando mais pela Vale e a Febrasa mesmo, mas realmente é cheio de altos e baixos, mas a tendência, olha só isso aqui, é alta mesmo, então aproveitar o minério que impulsiona, na verdade o aço, né, que impulsiona minério, mas o que tá caro é o minério e o aço, né, uma coisa vincula a outra com a China aí demandando demais aço, né. E também temos aqui o Bradesco, o bancão aí, Bradescão, eu gosto também, não tinha Bradesco, comecei a ter em 2021 exatamente, é um banco aí que teve umas quedas e eu sempre fico de olho nessas quedas pra ver se eu decido entrar em alguma empresa, quando eu vejo que a queda não é adjudicada ou foi maior do que o necessário, eu começo a portá-la, já tá até recuperando aqui, já deu uma bela de uma alta pra falar a verdade, né. E a outra ação aqui, também recomendada bastante, é a B3, é a nossa ação da bolsa, né, B3SA3, ela cheia de altos e baixos, mas engraçado é que na verdade a tendência deveria ser melhor, porque cada vez mais investidores na bolsa de valores é uma ótima e o risco maior para a B3 é entrar em uma outra bolsa de valores, mas no Brasil eu acho meio difícil isso, pelo menos nesse médio prazo aí, mas é um risco aí com quem pensa em longo prazo. É uma empresa que paga dividendos razoáveis aí, pode ser uma opção interessante. E nós temos aí a Vale, né, a brilhante Vale, empresa de crescimento, a empresa que eu aposto aí no minérios, né, de mineração, com 70% de alta aí nos últimos meses. Incrível, né, se for pegar aqui 75% de alta nos últimos seis meses. Então, é isso, ela tem cheio de altos e baixos, é só tomar cuidado, eu já analisei ela, card aqui em cima, comparando com a CS Mineração. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço e até o próximo. Valeu! Um abraço e até o próximo.